Calendário de vacinação do Paraná depende da entrega em dia de vacinas, mas elas já atrasaram. Novo plano de imunização do Paraná prevê todas as pessoas acima de 18 anos vacinadas até o fim de setembro. Prefeitura diz que não orientou repreensão a manifestações políticas durante vacinação. 10 dicas de podcasts LGBTQIA+, bem diversos. Saúde, cinema, ciência. Fizemos uma seleção para vários gostos. Não dá para tirar máscara. Mesmo vacinadas, as pessoas podem se reinfectar e transmitir Covid-19. Plural para ouvir. A edição diária em áudio do Jornal Plural. Prefeitura diz que não orientou repreensão a manifestações políticas durante vacinação. O município, no entanto, não informou como irá agir diante de um caso de agressão registrado na quarta-feira. Nesta quinta-feira, dia 17, a Prefeitura se manifestou a respeito do caso em que uma professora teve seu cartaz de protesto contra Jair Bolsonaro rasgado dentro de uma unidade de saúde por um funcionário municipal. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não existe norma que impeça manifestações nas unidades de saúde. Sendo assim, a ação do servidor foi arbitrária e individual. Na última quarta-feira, dia 16, a professora Eliane Basílio de Oliveira teve seu cartaz com os dizeres Abre aspas, viva o SUS, fora Bozo, fecha aspas, rasgado por um funcionário da unidade de saúde em que foi se vacinar. Ela e seu marido estavam na fila esperando para receber o imunizante quando foram abordados pelo rapaz, que estava distribuindo as senhas no local, afirmando que ali não era permitido manifestações por não ser um espaço, segundo ele, político. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não emitiu um posicionamento sobre o caso nem deu informações sobre as ações que tomará diante da agressão. Com reportagem de Juliana Mendes, a locução desta matéria foi de Isabela Miranda, aluna do curso de jornalismo da Universidade Positivo, para o Plural para Ouvir. Calendário de vacinação do Paraná depende da entrega em dia de vacinas, mas elas já atrasaram. Novo Plano de Imunização do Paraná prevê todas as pessoas acima de 18 anos vacinadas até o fim de setembro, por Maria Cecília Zaperlon. Governadores de diversos estados entraram em uma espécie de corrida para antecipar a vacinação contra a Covid-19 em todo o país. O Paraná, no entanto, esteve fora dessa competição até a última segunda-feira, 14, quando anunciou a atualização do calendário de vacinação, prometendo a aplicação da primeira dose a todas as pessoas acima de 18 anos até 30 de setembro. A Secretaria Estadual da Saúde afirmou ao Plural que a criação do novo cronograma para a aplicação das vacinas foi baseada em dois fatores principais, o envio de pelo menos um lote de imunizantes por semana ao Estado e a provável disponibilidade da vacina Janssen no Brasil. Acontece que a entrega dos imunizantes da Janssen já está atrasada. Na semana passada, o Ministério da Saúde tinha expectativa de receber 3 milhões de doses entre domingo 13 e terça-feira 15. A entrega não ocorreu, mas o ministro Marcelo Queiroga disse ter expectativas de que o lote chegasse ao país nessa quarta-feira 16, o que, novamente, não aconteceu. Agora o envio das doses não tem data prevista. Com isso, o novo calendário de imunização no Paraná já começa com um tropeço. Caso isso atrapalhe a execução do cronograma, a CESA garante que irá realizar a atualização do calendário e informar a população. Entre deputados estaduais e vereadores de Curitiba, o clima oscila entre o ânimo com as perspectivas de vacinar rapidamente a população e a descrença sobre a possibilidade de cumprimento do prazo. Há quem veja o novo calendário como uma resposta política corrida entre governadores, mas que não encontra lastro no estoque e capacidade de vacinação. De acordo com um parlamentar, o descumprimento do calendário seria, abre aspas, péssimo para a imagem do governo, fecha aspas. Conforme o novo plano de imunização estadual, divulgado nesta quarta-feira 16, 3.804.025 paranaenses receberão a primeira dose da vacina em pouco mais de três meses. Ao todo, 8.736.14 pessoas devem ser imunizadas no Estado, sendo 4.931.989 dos grupos prioritários e 3.804.025 da população geral. De acordo com a Secretaria de Saúde do Paraná, CESA, o Estado, abre aspas, tem realizado ações de aceleração da vacinação desde março, quando lançou as campanhas De Domingo a Domingo e Corujão da Vacinação, viabilizando aplicações de vacina em dias e horários alternativos, abrangendo o maior número de pessoas. Além disso, por diversas vezes, representantes da CESA e do governo estiveram no Ministério da Saúde, reivindicando mais doses para o Paraná e atualizações de estimativas populacionais de acordo com a realidade do Estado. Fecha aspas. A Secretaria ressalta que dos 8,7 milhões de paranaenses, 3.427.207 receberam a primeira dose e 1.271.447 a segunda. Confira o cronograma. O calendário elaborado pelo governo do Paraná prevê que a vacinação aconteça de forma decrescente, sucessiva e concomitante com a vacinação dos grupos prioritários. Considerando que a vacinação da população em geral já foi iniciada e que algumas cidades já aplicaram doses em faixas etárias menores que 40 anos, as datas previstas são as seguintes. 4 de junho a 18 de julho, de 59 a 40 anos. Fase já iniciada. 19 de julho a 22 de agosto, de 39 a 30 anos. 23 de agosto a 19 de setembro, 29 a 20 anos. 20 a 30 de setembro, 19 e 18 anos. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, SMS, para cumprir com o cronograma proposto pelo governo do estado, Curitiba depende do repasse de imunizantes. Abre aspas. Para atender o primeiro grupo proposto até o dia 18 de julho, faixa etária de 52 a 40 anos, a capital precisa receber mais de 253 mil doses de vacina da primeira aplicação. Fecha aspas. A Secretária Municipal da Saúde de Curitiba, Márcia Russo Lack, afirma que caso houvessem imunizantes disponíveis, a capital teria capacidade operacional para vacinar toda a população acima de 18 anos em menos de 30 dias. O prefeito, Rafael Greca, pressionou o governador para que envie mais vacinas para a capital. Segundo ele, há municípios do estado recebendo, proporcionalmente, mais doses que Curitiba. Reportagem sobre orientação de João Frei e locução feita por Vitória Globo, aluna do curso de jornalismo da Universidade Positivo para o Plural para Ouvir. Você tem ouvido podcasts? Eles estão em alta e são fáceis de acompanhar. Dá para dar o play enquanto ajeita a casa ou faz as compras e se mantém sempre bem informado e entretido. A gente sempre traz pautas LGBTIQI a mais para o plural, mas cá entre nós, o mês do orgulho merece alguns agradinhos a mais. Então, fizemos uma seleção para contemplar novos ouvintes e divulgar bons projetos. Vamos embora? Viveração Saúde, sexualidade e direitos humanos. O Viveração é uma produção semanal comandada por um grupo de jornalistas, designers, antropólogos e estudantes paranaenses. O objetivo é incentivar o autocuidado entre a comunidade LGBTIQI a mais. Com a informação, o grupo também ajuda a combater o preconceito contra pessoas que vivem com HIV. Há 11 episódios disponíveis. Larvas Incendiadas – Ciência e Representatividade O Larva Incendiadas é um podcast quinzenal que divulga estudos científicos sobre gênero e sexualidade. A cada episódio, um cientista é entrevistado e leva sua pesquisa para fora dos muros da universidade. Já são 62 episódios lançados. Histéricas Podcast Comandado por Carolina Romano e Fernanda Soares, O Histéricas fala de mulheres no campo do audiovisual. Há vários bate-papos sobre diversidade. É importante observar que não há periodicidade definida. Então, se você gostou, siga as meninas na plataforma de sua preferência, para não perder as notificações. Elas já gravaram 16 episódios. Biscoito Chega de invisibilidade bissexual. O Biscoito é um podcast assumidamente bi. Apresentado por Babu Carreira, Gui Neves e Tati Leite, a produção traz conversas sobre a letra B da sigla, que não é de biscoito. 59 episódios já foram lançados. Papo Nudit Fã nas eróticas, você não precisa compactuar com a indústria pornográfica para aguçar a imaginação. A cada episódio do Nudit, Rafael Nogueira entrevista um convidado que faz um relato sexual rico em detalhes. Já são 10 no ar. Bichas Nerds Para os fãs de cultura pop, o Bichas Nerds fala de representatividade no universo das HQs, do cinema, cartoons, games e séries. Eles não estão para brincadeira e já gravaram 5 temporadas. Fora do Meio O Fora do Meio se apresenta como um podcast para quem quer entender a comunidade LGBTIQIA+. Os episódios compartilham vivências diversas e já são 55 episódios. Sapataria Podcast Um podcast de lésbicas para lésbicas. Se você se identifica com o L da sigla, ele é feito para você. São vários episódios que você pode conferir na sua plataforma de preferência. Bendita Geni Se você acompanha o plural, deve gostar de jornalismo diverso. E é exatamente isso que o Bendita Geni oferece. Os episódios podem ser ouvidos na sua plataforma de preferência. E são baitas reportagens focadas em oferecer representatividade. LGBT Podcasters Não se sentiu representado pela nossa curadoria? A boa notícia é que existem muitos podcasts direcionados à comunidade LGBTIQIA+. E você pode encontrar boa parte numa plataforma chamada LGBT Podcasters. Com reportagem de Jess Carvalho A locução dessa matéria foi de Luan Fernandes, aluno do curso de jornalismo da Universidade Positivo, para o plural para ouvir. Não dá para tirar máscara. Mesmo vacinada, as pessoas podem se reinfectar e transmitir Covid-19. Mesmo com as duas doses, as pessoas ainda podem se infectar e transmitir o vírus em tenda. Por Maria Cecília Zarpelon Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento dizendo querer desobrigar o uso de máscaras para quem estiver vacinado contra Covid-19 ou já tiver contraído a doença. O problema da declaração é que nem as duas doses do imunizante nem a infecção prévia impede o indivíduo de se contaminar novamente e transmitir o vírus. Para entender sobre a eficácia e a ação dos imunizantes, o plural conversou com uma médica infectologista e três curitibanos que, mesmo com as duas doses, contraíram o coronavírus. Um médico de 75 anos que prefere não ser identificado conta que a contaminação pelo SARS-CoV-2 em abril deste ano ocorreu dois meses após ter tomado as duas doses da vacina Coronavac. Uma em 29 de janeiro e outra em 23 de fevereiro. Ele contou que foi operado em um hospital que não respeitava as medidas de segurança sanitária e que acha que foi ali que ele contraiu o vírus. A coriza, dor muscular e perda de olfato começaram em um domingo, três dias depois de quando o médico acreditava ter entrado em contato com o vírus. Ele conta que, vacinado, sentiu apenas sintomas leves que duraram apenas um dia. Ele tem certeza que, se não fosse médico, não teria feito o diagnóstico. No mesmo dia que começaram os sintomas, no entanto, o médico compareceu à primeira comunhão do neto. Ele falou que foi ao local e que ficou afastado. No entanto, no momento das fotos, todos ficaram sem máscara. Ele também afirmou que se preocupava com o fato de ter infectado alguém, o que não aconteceu. Além disso, o médico contou que a vacina o protegeu. A médica infectologista e chefe da Unidade de Infectologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, Sônia Raboni, explica que as vacinas não impedem as pessoas de contraírem a Covid-19, mas isso não significa que elas não funcionam. Sônia alerta que todas as vacinas liberadas até o momento são eficazes para impedir a evolução para o estado grave da doença, mas os imunizantes ainda não impedem as infecções. As pessoas que foram vacinadas podem se infectar novamente, mas o risco de desenvolverem uma forma grave da doença, que leva à intubação e à morte, mesmo que não seja anulo, é muito menor. A especialista apontou que nenhuma vacina teve 100% de eficácia para impedir a doença grave. Portanto, existe a possibilidade da pessoa se infectar e que a doença evolua para um caso mais grave, só que essa chance é muito menor depois da vacinação. A médica ginecologista obstetra Geisa Zardo conta que recebeu as duas doses da vacina Coronavac no fim de janeiro e começo de fevereiro, respectivamente. Ainda assim, após a imunização, o namorado dela começou a sentir alguns sintomas. Geisa decidiu fazer o teste e, em 18 de fevereiro, um dia após ter tomado a segunda dose, soube que estava contaminada. Ela conta que começou a ter os sintomas no mesmo dia, teve febre baixa, pouca tosse, uma dor de cabeça, um mal-estar, fadiga e dor na garganta. Sônia, que também coordena o estudo da vacina Coronavac em parceria com o laboratório Sinovac no Paraná, esclarece que nem a vacina nem a infecção prévia tornam a pessoa imune ao coronavírus. Ela diz que algumas pessoas acham que, como elas já se infectaram pelo coronavírus, não vão se contaminar novamente. Isso realmente acontece com algumas infecções virais, como o sarampo, por exemplo. Mas, no caso do coronavírus, ela diz que nosso organismo não produz anticorpo suficiente para nos proteger. Além disso, Sônia aponta para a necessidade da preocupação com as novas variantes do vírus. Como o corpo, mesmo vacinado ou já infectado em algum momento, não reconhece a mutação, existe a possibilidade de reinfecção. A médica afirma que as variantes que estão sendo monitoradas no mundo inteiro são chamadas de variantes de preocupação. Porque elas têm mutações em uma região específica da proteína do envoltório, onde os anticorpos se ligam para proteger o indivíduo. Então, se o vírus tem uma mutação nessa região, esses anticorpos não se ligam adequadamente. Portanto, ocorre uma perda de proteção. A vacinação significa que as pessoas terão chances menores de, ao se contaminarem, a doença evoluir para um caso grave. Mesmo com as duas doses do imunizante, os indivíduos ainda transmitem a covid-19. De acordo com o Sônia, apenas quando mais de 70% da população estiver vacinada com as duas doses, é que se pode pensar em uma diminuição da circulação do vírus. É por isso que se faz necessário manter as medidas restritivas para a prevenção da contaminação, como uso de máscaras, lavagem de mão e isolamento social. Sônia explica que nos países em que as pessoas estão sendo imunizadas e, mesmo assim, continuam seguindo as medidas sanitárias, estão tendo uma resposta melhor do que países que vacinaram e não mantiveram essas medidas. Segundo a médica infectologista, não é recomendado receber a vacina enquanto a pessoa estiver infectada com o vírus por dois principais motivos. O primeiro é o fato de que a vacina não faz efeito naquele momento. Porque todas as vacinas que estão sendo feitas no Brasil até agora precisam de duas doses e a pessoa só estará imunizada duas semanas após receber essa segunda dose. Além disso, o Sônia explica que, na vigência da infecção, a vacina não irá estimular a própria resposta imune do corpo, pois ela já vem fazendo isso desde o início da doença. Porque esses anticorpos podem, inclusive, neutralizar essa vacina. O segundo ponto é que a vacina pode causar alguns efeitos colaterais, como febre, calafrio e mal-estar. Mesmo sintomas causados pela Sars-CoV-2. Para a médica, isso é preocupante, pois pode confundir o indivíduo contaminado e fazê-lo pensar que esses efeitos são da vacina e não da possível evolução da doença. Esse é o caso da pedagoga Marta Elisa Lionel, de 50 anos. Ela relata que provavelmente se contaminou em um passeio que fez amorretes com os amigos, pouco antes de tomar a primeira dose da vacina, em 18 de maio. No mesmo dia em que recebeu a dose à noite, Marta começou a ter febres e tremores. Durante dois dias, a pedagoga teve temperaturas elevadas e muita tosse. Ela achou que poderia ser uma reação da vacina. Após o resultado, Marta ficou em isolamento durante 19 dias. Sônia conta que as doenças têm um espectro de manifestação clínica muito grande. Isso está relacionado a uma característica genética das pessoas de resposta à infecção. Com a vacina é a mesma coisa. Como a vacina é, na verdade, uma infecção causada por um vírus atenuado ou inativado, o indivíduo pode ou não ter uma resposta imunológica. Essa resposta não depende apenas da genética. Segundo a médica infectologista, os idosos, por exemplo, têm um sistema imunológico mais debilitado. Pessoas que tomam corticoide ou que fazem uso de medicamentos imunossupressores também têm uma resposta imunológica menor. Assim como indivíduos que fizeram transplante, pessoas com HIV e outras doenças que diminuem a imunidade terão respostas imunológicas diferentes. A vacinação apresenta diferentes respostas. O fato de estar vacinado não dá 100% de garantia que a pessoa não irá contrair a doença ou ter uma evolução para um caso grave. Mas quando se compara uma pessoa imunizada e outra não imunizada, existem diferenças importantes. A vacina não diminui a transmissão e nem a possibilidade de infecção. Não zera o risco. Por isso, é importante manter as medidas não farmacológicas. A locução dessa matéria foi de Jennifer Ribeiro, aluna do curso de jornalismo da Universidade Positivo para o Plural para Ouvir. Plural para Ouvir, a edição diária em áudio do Jornal Plural. Edição Sandi Bhatti, locução Sandra Guimarães, orientação Sandra Nudari.